O que você sente, eu já sei Diz que não tem o que dizer Já é tempo de você crescer E ouvir o amor, o seu coração precisa decidir Sempre acreditei no amor sem fim O teu silêncio ainda grita em mim Ou me encara e diz que a rabo já chega de me iludir Ou estende a mão e aceita o meu perdão Eu sei que o amor me faz mal Não consigo te entender A louca se entrega pra mim Chora e se declara e depois me diz adeus Eu sei que o amor me faz mal Não consigo te entender Louca se entrega pra mim Chora e se declara e depois me diz adeus Conheço a tempestade do seu coração Espero até chegar o sol Eu só não desisto de você Porque não sei pra onde ir Sem você Sem você em mim Tudo perde o sentido Eu sei que o amor me faz mal Não consigo te entender Não consigo te entender A louca se entrega pra mim Chora e se declara e depois me diz adeus A louca se entrega pra mim Chora e se declara e depois me diz adeus Eu sei que o amor me faz mal O amor me faz mal